Gente, esse aqui é um mapinha, não sei se vocês vão escutar por causa do barulho do trem, mas ó, a gente saiu de Zurich, daí a gente foi pra Luzerne, daí a gente pegou o trem, ele faz uma escala em, onde é que tá? Berna? Aqui, em Berna, pra gente vir pra Zermatt, a gente vai aqui embaixo, mas no momento a gente vai parar nessa estação, trocar o trem pra vir pra cá, então tipo, a gente andou tudo isso aqui, tipo, atravessar o país. Chegamos agora em Zermatt, esse aqui é o nosso hotel, é Unique Post, o nome, a gente já fez check-in e já deixou as malas ali, na verdade o check-in é só as três, agora é meio-dia, e a gente deixou as malas e agora a gente vai pegar o trem, que eu não me lembro como é que é o nome, já mostro pra vocês, pra ir pra Matterhorn, que é a montanha. Então a gente quer aproveitar o máximo, né, não ficar esperando muito, aqui não anda carro, então tem que fazer tudo a pé. E a gente vai lá pegar o trem, tá uns 6 graus aqui, não tá tão frio quanto a gente esperou, o André já tá de touquinha, eu tô carregando minha touca na mão, mas tem um solzinho. Ai gente, é muito lindo, sério, é muito lindo, muito lindo. E o pessoal do hotel, eles pegaram a gente com um carrinho desse, tem um aqui na frente, eu já vou mostrar. Eles pegaram a gente com um carrinho, e daí é um carrinho elétrico, é só isso que anda aqui nas ruas, você não pode andar com o carro só pé. E daí eles pegaram a gente e levaram no hotel com as malas e tal, então acho que a maioria dos hotéis deve fazer isso aqui. E esse aqui é o carrinho, ó, um carrinho elétrico. Eu falei que tava 6 graus, mas não tá 6 graus, tá 4 graus, gente, eu coloquei a luvinha. Ó, gente, é aqui, Gornengrat, sei lá como que fala, olha que lindo, a gente vai comprar o ticket, tem um desconto pelo Swiss Travel Pass, mas não tá incluso. Gente, aqui é basicamente, ai tem um solzinho lindo, uma rua, tipo uma rua de, sei lá, 500 metros, cheia de lojinhas e restaurantes, e é isso assim, Zermatt, é uma vila. A gente pegou um sandubão, deu 11 francos, cada um sanduba, porque tá tudo meio fechado. 60,2 sandubia. E o trem que a gente vai pegar pro Maturão, a gente sai a 1 e meia, não ia dar tempo, agora é uma hora, não ia dar tempo de pegar nada, né, esperar alguma coisa e ficar pronta. Então pegamos um sandubão, depois a gente encontra em restaurante, daí a gente almoça. Ó, esses aqui são os nossos tickets pro trem, o trem tá aqui, estamos esperando porque ele sai 1 e 36, tudo é bem pontual aqui, e a gente pagou 44 francos a diferença, né, 44 cada um, pelo Swiss Travel Pass pra subir. Se fosse, tipo, pagar normal, sem os Travel Pass, a gente ia pagar, acho que era 60 e poucos francos cada um. Gente, essa aqui é a Matterhorn. Aqui é o Aliandre, olha aqui ao redor, como é que é, só que tem muita gente, ai, quase caí. Olha lá em cima tem um observatório, e assim, é muito, muito frio. Ai, 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 é muito frio, é muito frio. A gente tava sempre me falando, nossa, nem é tão frio. É bem frio. A gente todo localizou aqui. Eu não sei, nossa, porque tem muita gente. Tem muita gente. E é muito fácil de cair, ó. Eu tô com bota de neve, o Alan não, ele tá de verde. Ai, mas é muito lindo, sério. Muito lindo, lindo. A gente tá frio naquele ponto que você não sente mais o nariz, sabe? Não sente o nariz, não sente... Eu tô de luva térmica, né? Não sente a ponta dos dedos. Tá nesse frio assim. Ai, mas é bem gostosinho. Ai, é tão lindo. A gente achou um lugar mais tranquilo, que eu consegui fazer umas observações. Tinha muito vento antes. Agora, tipo, não tem vento. É frio. Mas assim, se você tem uma boa camada térmica, você não passa frio não, tá? Eu tô de toca. Toca normal, luva térmica. Essa jaqueta térmica aqui da North Face. Embaixo eu tô com uma blusa de lã. E uma blusa térmica da North Face também. Aqui eu tô com uma calça jeans. Uma calça térmica por baixo. E uma botinha dessas aqui da UGG, sabe? De pele. E uma meia térmica. Então, se você coloca todas essas camadas térmicas, é sucesso. Eu nem coloquei cachecol. Só puxei aqui o casaco e é sucesso. Olha só que legal. Aqui dentro tem, tipo, experiências imersivas, assim. E daí aqui tem um negocinho com a planta típica. Tipo, essa aqui é sálvia, né? E daí aqui você cheira. E você consegue sentir o cheirinho da planta. É bem legal. Agora a gente vai entrar nesse balancinho aqui. E daí você coloca o óculos VR. E vai pra viagem. Ó, o Alan, ele tá ali. Eu não consegui fazer porque só ele colocar o óculos me deu vertigem. Achei melhor eu não ficar enjoada aqui. Então eu abandonei. Tchau. 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 O problema aqui é o vento, né? Tipo, vem um ventão, assim, na cara. Daí você não consegue aguentar. Mas, assim, é um frio. Se você vem preparado, é um frio suportável. Dá pra passar bem legal. E curtir aqui o passeio. Tá menos 5 agora aqui em cima. Tá, o Alan, ele tá dizendo que tá menos 5. No meu Instagram diz que tá menos 3. Aqui tá menos 5 lá. Menos 6 lá no centro. É, acho que menos 3 tá no centro. Aqui em cima na montanha tá menos 5. Que neve aqui. Então é, é frio. É frio, galera. Se prepare. Se você vem aqui, você tem que vir preparado com roupa térmica, bem preparado. Em qualquer momento, vai ser o momento dele ligar pra alguém. Ele quer ligar pra alguém o tempo todo. Olha, ele achou agora alguém que atendeu ele. Olha a alegria. Agora são 6 horas. A gente acabou de chegar de trenzinho, passeio. Já compramos o irmão de geladeira. Nossa primeira comprinha na Suíça. E nossa reserva pro restaurante é às 7. Então a gente vai ver se encontra mais alguma lojinha aqui pra passear. E depois vamos jantar. Gente, chegamos aqui no nosso hotelzinho. Finalmente, depois do passeio, o hotel Desermat. Olha essa camona. É enorme. Acho que é uma cama king. E toda essa decoração, assim, bem escandinava. Aqui tem uma varanda com cadeirinhas. Amanhã de manhã eu mostro quando aparecer alguma coisa. Agora não dá pra ver nada. Uma escrivaninha. Uma tevezinha. E esse banheiro. Olha só. É Unique Post. Eu já falei o nome, né? Mas olha só aqui. Olha que lindão. Nossa. Tem até um negocinho aqui. Uh. Aqui. Vaza. Uma banheirona. Aqui tem os hobbies. Ele é um hotel spa. Então, tipo, todos os clientes, né? Os hóspedes têm acesso ao spa. É só colocar o hobby. E daí você desce o elevador e sai direto no spa. Muito chique. Adorei. Muito fofo esse hotel. Muito lindo. E olha só que fofo. Eles deixaram um recadinho aqui, né? Um warm welcome. E um presentinho da boutique deles. É um porta-copos. Eu acho muito fofo. Adorei. Aqui uma aguinha, como sempre. E tem até máquina de café. Tem cápsulas. Muito legal. Esse aqui é o restaurante italiano do hotel. Muito bonitinho. Olha lá. Em cima tem mais umas mesas. E aqui é o restaurante. Gente, então, umas dicas pra vocês agora que a gente terminou os passeios. E a gente tá aqui de boa no hotel. Logo a gente vai dormir. Que horas são? Umas nove? É nove e vinte agora. Nove e vinte. A gente dorme bem cedo porque o dia é super intenso e chega no final do dia, a gente tá morto, a gente só quer dormir, então a gente deita na cama e capota. Mas se alguém pensa em vir pra cá, ou sei lá, só tem curiosidade pra saber, a gente pegou aqui na Suíça, todos os lugares que a gente ficou são hotéis. E a gente reservou tudo pelo booking. Assim, a gente teve bastante dificuldade de encontrar um banheiro, as coisas, tipo, são bem antigas, tinha muito banheiro compartilhado, isso era uma coisa que a gente não queria muito, então uma prioridade pra nós era um banheiro privativo. E a gente ficou meio receoso, assim, tipo, ai, pegar o Airbnb pra pegar a chave depois, a gente não, também não falava o idioma. Então, a gente achou mais tranquilo pegar hotel, mais seguro e mais confortável pra nós. Então, quase todos os lugares que a gente vai ficar, tanto aqui na Suíça quanto nos outros destinos, são hotéis. E a gente reservou tudo, todos pelo booking. A gente fez tudo sozinho, hotel, roteiro. A única coisa que a gente comprou com a agência foi as passagens, que a gente não se sente muito seguro pra comprar sozinho. Mas o resto foi tudo sozinhos mesmo, né, os passeios, a gente reservou tudo, o trem a gente comprou sozinho, os hotéis reservamos, bem tranquilo. Então, teve um hotel só que foi cancelado, daí a gente, a reserva foi cancelada, daí a gente recebeu o e-mail que tinha sido cancelado, que o hotel ia estar fechado nessas datas. Foi bem antes de vir pra cá. É, foi bem antes, foi tipo uns dois meses atrás, né. É, foi bem, foi bem bacana. E daí a gente entrou no site, reservou de novo, inclusive era aqui em Zermatt, o hotel, que foi cancelado. E no fim, né, deu super boa a gente ter trocado, porque esse hotel aqui é muito legal. E é isso, gente, é bem fácil se virar. Tipo, não é que é fácil, você tem que se programar, ver as coisas antes, pesquisar bastante. A gente viu um monte de vlog, pesquisou um monte de coisa. E... mas vale a pena, bem... é bem legal e se você se dedica e pesquisa um pouquinho, você consegue fazer sozinho. Bom dia. Capitino, croissant. Hoje eu fiz um bolzinho de iogurte. Capitino, suco. E agora a gente pediu um waffle e o Alandre um omelete. E agora a gente descobriu que tem até salmão nesse café da manhã. Meu Deus. E a gente estava indo embora, mas retornamos. Não dava pra perder o salmão e essa quantidade de parma e queijos. Agora estamos sentadinhas aqui na varanda do hotel. Ontem não deu pra ver a vista porque a gente chegou aqui de noite. Mas é muito lindo, sério. É incrível. Você olha pra fora assim... não dá pra acreditar. E a gente pegou... era pra ser uma vista com a Matterhorn. Ela tá tipo aqui atrás assim, sabe? Mas como agora são quase 9 horas da manhã aqui, ainda tem um pouquinho de neva em cima. Então não dá pra ver o topo dela. E tá menos 7 graus aqui agora. Dentro do quarto tá tão quente que a gente não consegue ficar ali. E não tem como deixar mais frio o aquecimento. Então a gente tá aqui fora. Tipo, eu tô só com uma blusinha e um cachecol. Claro, depois eu reclamo que eu tô com o nariz entupido, né? Mas enfim, tá gostosinho porque tava muito quente ali dentro. E tá uns menos 6, menos 7 graus agora. O que vamos pra hoje é passear um pouquinho. Ver se a gente consegue pegar alguma loja aberta. Comprar alguma coisinha, um souvenir, sei lá. Eu gosto de comprar souvenir, vocês perceberam, né? E depois a gente vai pegar o trem das 10h30 pra Berna. É em torno de 1h até lá, 2h. Não sei exatamente, mas não é tão longe. Quantas horas é até Berna? 2h15 até Berna. Então a gente vai chegar lá próximo do meio dia. Então a gente vai chegar lá próximo do meio dia, almoçar. Tentar deixar as malas lá no hotel. Porque o check-in geralmente é em torno das 3h da tarde. E passear por Berna, conhecer. Porque amanhã a gente vai bem cedinho pra Paris. Olha, tá nevandinho bem, bem de leve. Só uma nevinha, vez ou outra. Agora a gente tá indo ver se achou um canivete suíço pro seu Aldri. E tá bem frio. Bem friozinho. Se você se esforçar bem, dá pra ver a neve, ó. Olha. Olha a neve. Só uma nevinha. A gente vai ser agraciado bastante neve hoje. Não, acho que não. Mas dá pra ver, dá pra ver, ó. A nevinha caindo. É porque tem bastante sol, né? Eu acho por isso que não vai nevar mais. E outra curiosidade é que aqui a gente se vira basicamente em inglês. Mas aqui em Zermatt tem muitos portugueses, então, tipo, não é português de Portugal? Então dá pra falar português. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho